A Polícia Rodoviária Federal fez uma grande apreensão de drogas ontem em Cascavel. Os detalhes desta apreensão você confere na reportagem de Leandro Souza. Os policiais rodoviários federais de Cascavel faziam patrulhamento pela BR-467, região do distrito de Sede Alvorada, quando flagraram o condutor desta caminhonete em alta velocidade pela rodovia. Na tentativa de abordagem, o motorista foi para o acostamento, colocando em risco a vida de pedestres e outros condutores. Eles estavam em dois veículos, um servia de batedor para ele, tentou atingir a viatura também com o seu veículo, tentando obstruir a passagem nossa, posteriormente já com o Fiat Toro, que estava carregado com a mercadoria, com a droga, também a mesma coisa, e pegou uma via bicinal e foi abordado na sequência. O carro tem as placas de Cascavel, mas de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, elas foram substituídas, visto que o carro tem registro de furto do mês passado, de Gravataí, Rio Grande do Sul. Na traseira da caminhonete, marcas e tiros. Um segundo veículo foi utilizado pelos traficantes e, segundo a polícia, era usado como batedor, espécie de carro de apoio ao que carregava droga, que após a pesagem totalizou 885 quilos de maconha, que estavam escondidos na carroceria da picape. O motorista conseguiu fugir. Obrigado.